Conheça onde, como e por quem surgiu a Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Tentem Costal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Trouxe um texto comemorativo aos 200 anos da Escola Dominical, publicado no Mensageiro da Paz, na edição de agosto de 1980. Robert Heiske, fundador da Escola Dominical, nasceu na Inglaterra no dia 14 de setembro de 1736. Ele cursou a escola primária na mesma em que estudou o famoso evangelista George Whitefield e também Joe Moore. Robert Heiske era jornalista e editor, trabalhava na imprensa Heiske de seu pai e, aos 21 anos, assumiu a empresa após a morte de seu pai. Robert Heiske estudou em Cambridge para ser ministro do Evangelho. Seu irmão foi diretor do Banco da Inglaterra. Robert era o filho mais velho da família. Homem culto, escrevia bem em latim e francês. Casou-se aos 31 anos de idade com Anne Trige, moça da sociedade e irmã do general Thomas Trige. O casal teve nove filhos. O movimento religioso que nos deu a Escola Dominical começou em 1780 na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. Em seu local de trabalho, via muitas crianças maltrapilhas, desocupadas, entregues à avadiagem para logo ingressarem na vida de crime. Robert, então, aos 44 anos, resolveu voltar-se exclusivamente às crianças. Em 1780, conseguiu algumas senhoras crentes para iniciar o trabalho. Visitaram bairros pobres para convencerem os pais a enviarem seus filhos à nova escola que ia iniciar. A escola funcionaria nos domingos porque era o dia em que as crianças estariam livres para frequentá-la. Reich, semanalmente, pagava do seu próprio bolso uma pequena quantia às professoras e distribuía roupas às crianças maltrapilhas. O trabalho de visitação aos lares foi de capital importância para fundar a escola. O próprio Reich procurava as crianças para levá-las à escola dominical. Ele era um dos homens mais bem vestidos de Gloucester. Era zombado ao caminhar pelas ruas, impecavelmente vestido, cercado de crianças sujas e turbulentas. A princípio, só meninos eram admitidos. Estes eram tão perniciosos que a senhora Meredith trabalhou apenas poucos meses e desistiu. Reich não desanimou e logo conseguiu outra professora. A escola passou, então, para a própria casa de Reich. Chegou o dia em que Reich, pela primeira vez, levou suas crianças para o templo, ocasião em que teve bastante problemas devido ao mau comportamento e indisciplina de seus alunos. Foram todos expulsos pelo encarregado da ordem interna da casa de oração. Reich não desanimou. Os ricos intelectuais começaram a zumbar dele, propagando que ele contraíra uma estranha mania por crianças sujas e esfarrapadas. Nessa fase experimental, 1780 e 1783, Reich fundou sete escolas dominicais somente em Gloucester, tendo cada uma 30 alunos em média. Certo dia, um grupo de meninas surpreendeu a Reich na rua, perguntando-lhe, por que não podemos ir para a sua escola dominical para ler e aprender a cantar rinos como fazem os meninos? Logo depois disso, ele iniciou uma escola para meninas. Estas eram mais turbulentas e incorrigíveis do que os meninos e mais difíceis de controlar. Não demorou e começou a surgir os bons frutos do trabalho com as crianças, inclusive influindo na conduta dos próprios pais. Estava dando certo a experiência de três anos. Reich podia agora anunciar os resultados do seu trabalho probatório de três anos com as crianças, ensinando-lhes a palavra de Deus e trabalhando na formação do seu caráter. Era 3 de novembro de 1783, quando Reich triunfalmente publicou em seu jornal a transformação ocorrida na vida das crianças. O famoso evangelista John Wesley, fundador do metodismo, amigo pessoal de Reich, e cuja casa frequentava, tornou um grande entusiasta da escola dominical e onde quer que houvesse uma congregação metodista, logo ele plantava lá uma escola dominical. Reich também foi o precursor do moderno sistema de ensino gratuito, uma vez que foi inspirado no seu exemplo que as autoridades da Inglaterra estabeleceram o atual sistema mundial de instrução pública gratuita. O historiador John Richard Green, numa grande obra por ele lançada, afirma as escolas dominicais fundadas pelo Sr. Reich, que no final do século XVIII originaram o estabelecimento da educação pública popular. Outra notável conquista do Irmão Reich foi a consecução da tarifa postal reduzida para impressos em geral. Sabia ele que um dos meios de promoção da escola dominical era manter abertos os canais de comunicação com os superintendentes, professores e alunos. Como editor, ele tinha a facilidade de preparar os impressos não somente circulares, mas as próprias lições, bem diferentes das atuais. Mas as tarifas postais eram, então, elevadíssimas na Inglaterra. Ele tanto lutou junto ao governo que conseguiu seu intento. Hoje o mundo todo se beneficia disto. Huyckes aposentou-se em 1802 aos 66 anos. Faleceu em 5 de abril de 1811 aos 75 anos de idade após 31 anos de ininterrupta atividade na fundação, consolidação e promoção da escola dominical. Huyckes estava em seu gabinete de estudo quando sentiu-se mal. Estava lendo sentado nesse momento. O coração começou a bater fracamente. Foi levado para a cama, mas aos poucos o coração foi parando até que cessou de bater. No cortejo ao caminho do cemitério, as crianças a quem ele tanto amou cantaram parte dos salmos 16 a 90. Foi sepultado na mesma igreja de Gloucester, onde o Whitefield pregou o seu primeiro sermão. Essa igreja agora tem quase 900 anos. Em 1780, fundação da escola dominical. Em 1783, sete escolas já fundadas. Nesse ano, a escola dominical passou das casas particulares para os templos. Na época do seu falecimento, somente na Inglaterra, a escola dominical já contava com 400 mil alunos matriculados. O poderoso e permanente feito da escola dominical foi tal que, 12 anos após a sua fundação, não havia um só criminoso na sala dos réus para julgamento nos tribunais de Gloucester, quando antes disso, a média era de 50 a 100 em cada julgamento. Em 1784, quatro anos após a fundação, somente na Inglaterra já haviam 250 mil alunos matriculados. Em 1785, foi fundada a primeira associação de escola dominical para a Inglaterra e o país de Gales. Em 1786, é iniciado o movimento de escola dominical em Virginia, nos Estados Unidos. É hoje a maior escola dominical do mundo. Em 1790, em Charleston, Estados Unidos, a Conferência Metodista reconhece oficialmente a escola dominical naquele país. Em 1791, é fundada a primeira união de escolas dominicais dos Estados Unidos, em Filadélfia. Em 1797, somente na Inglaterra, chega a mil o número de escolas dominicais. Em 1800, surgem ataques contra a escola dominical. Haykes é acusado de profanar o dia do Senhor pelo fato de fazer funcionar sua escola aos domingos. Tal acusação partiu dos religiosos da época. Em 1831, o número de alunos chega a um milhão e quinhentos somente na Inglaterra. Em 1980, o número de alunos em todo o mundo era de estimado 120 milhões, com cerca de 2 milhões de escolas e 8 milhões de professores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.